As Palmas Ainda assim é muito morto Você plantou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado Estou Por você, Senhor, estou Apaixonado Apaixonado Por você, Senhor, estou Você morreu por mim naquela cruz Sua vergonha foi o meu favor E hoje vivo Meu Senhor, existo 24 horas E ainda assim é muito pouco Você plantou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado 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 Por você, Senhor, estou Apaixonado 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 Por você, Senhor, estou Você mudou o meu caminho E hoje te encontrei Te encontrei E eu não vivo mais sozinho Mais de 24 horas E ainda assim é muito pouco Você plantou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado Apaixonado Por você, Senhor, estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você senhores Eu estou apaixonado, apaixonado por você senhores Amém